Quando você for trabalhar com equipamento, trabalhe não somente pelo dinheiro, mas trabalhe pelo gosto também, viu? Aqui, ó, você pode estar no cafundó do Judas, mas o padrão de funcionamento do equipamento deve ser esse, ó, tá? Limpo, ó, conservado É lógico, depende da empresa também, né, da manutenção certa, ar-condicionado, tudo certinho que a máquina tem que estar em funcionamento Pra cooperar com o operador, né? Mas aí, aqui tá tudo em ordem Parte externa também, ó, zerada Ó Meu carro tá ali, ó Mas eu limpei ela Você entendeu? Por gosto, não somente pelo dinheiro Mas pelo gosto de ver o equipamento limpo E tá aí, ó, no grau Beleza? Forte abraço E aí E aí Obrigado por assistir.